Já vou aqui deixar o nosso recadinho, começando a nossa segunda parte da live com o nosso grande corredor, Giliard de Altair Pinheiro, corredor de trio fantástico, esse cara humilde, vocês viram aí nessa primeira parte, né pessoal, o cara é muito engraçado, tem muita história bacana pra contar e ele tem umas fantásticas, vocês vão ouvir, eu fiz questão que ele, eu fiz questão que ele, que ele deixasse aí, que ele não deixasse a gente sem saber desse material, dessas histórias fantásticas que ele tem pra contar e a partir de agora então a gente começa a contar, a gente vai entrar especificamente pra esses indômitis que ele ganhou, pra essa quantidade gigantesca de indômitis que ele ganhou e ele vai começar então a contar, aí nós vamos ter muito, nós vamos viajar, nós vamos sair do Brasil com essa história de indômitis aí, tem muito, tem umas experiências fora do país que ele quer, que ele quer dividir com vocês, lembrando pessoal, façam suas perguntas, se caso eu não leia, coloca de novo no ar, quem quiser deixa seu abraço, manda um aceno, se não ouviu seu nome, coloca de novo e à medida do possível a gente vai, a gente vai colocando aqui na nossa live pra todo mundo aí, obrigado Leonardo, valeu pela parceria, continua aí que agora acho que vem uma parte muito boa, Zímer, Fernando Zímer é nosso parceiro aí também, tá sempre nas lives aí, presente, obrigado pela presença aí, tá meu querido obrigado a todo mundo aí, meu amigo Ruxley, tá na área também, Ruxley entrou agora, né Ruxley, tá perdeu uma, já perdeu a primeira parte, tá muito legal cara, Marcelo Orci, obrigado pela presença aí, fiquem agora aí, é, vai, eu também acho tem muita história pra contar e os negócios que ele tem pra dividir com vocês, eu acredito que não vai deixar você sair dessa segunda parte da live aí, se mantenham aí galera, tá, tô colocando ele de novo, tô colocando ele de novo aí, Tauro, faz coração pra nós enquanto ele não vem, tá aí meus amigos, costela aí, coraçãozinho pra todo mundo já, ganharam coraçãozinho, para de reinar Gili, tá aí, aí, pô Gili, então, olha só cara, então nós tem esse cara que começou a ganhar, esse cara que não quis deixar nenhuma Indomit pra mais ninguém, começou a emplacar Indomit atrás, Indomit, Indomit atrás, Indomit, e aí, cara, o que que aconteceu? Conta aí, meu, tu tem uma história muito legal pra contar de uma, de uma, quando tu foi campeão aqui, e aí tu falou que rolavam os convites, né, pra ir pra outro lugar, conta pra nós essa história, o que que aconteceu, o que que tu ganhou, como é que foi aí desde o início, hein? Então, a, conhecia a galera do asfalto, conhecia quem era o campeão, que eram os famosos, aí, porra, ganhei bombista, fui lá pra Patagônia fazer a disputa, aqui foi em agosto, era a grande final dos campeões, né, era uma prova aberta pra tudo geral, mas tava junto com o, 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 o fechamento do, 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 do ranking, dos campeões da, 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 de cada etapa do AK-42, então, bombinhas, é, tinha França, Marrocos, é, eram sete lugares, Tenerife, lá, Espanha, Espanha, é, Tenerife, nas Canárias, né, agora fugiu as outras, mas que seja, eram sete países, e cheguei lá como um dos favoritos, porque era pelo enredo, por causa do terreiro de bombinhas, que era parecido com o de lá, lógico, mas sem neve, sem neve, mas que derreta de piso, né? E aí, cheguei lá, achou que não vai ser dessa vez, novamente, porque era o meu segundo ano lá, em 2009 e 2010, aí eu falei, bom, mas no passado eu não ganhei, porque eu estava muito bem treinado, mas agora eu estou mais treinado ainda, não, você não sabe quem está, quem foi convidado, eu falei, não, quem é jornal? Quem é jornal? Eu falei, quem é esse cara? Como é bom não saber as coisas às vezes, né? Então, ele que está aí, me apontou um cara, sou dentro do hotel lá, ele é campeão, campeão mundial três vezes de Mont Blanc, recordista de Mont Blanc, eu falei, e daí? Eu também já ganhei o bom dia duas vezes, eu assinou, e se eu ganhar dele, eu vou ser o campeão mundial, então? Não, você tem que fazer o circuito mundial, falei, tá, mas correu, perguntei, o cara, ele está aqui por quê? Porque convidado, ele ganhou a etapa da Espanha, disse, não, ele é um cara muito grande, como o Messi das montanhas. A descrição é a melhor, né? Atleta Salom, acho que ele é um dos poucos atletas que é patrocinado, que vive somente disso, é o atleta referência da Salom, que tem sapatos, calçados especiais. O Kylian Jornet, pra quem não sabe, galera, ele é tricampeão de Copa do Mundo, de corrida de montanha, ele é campeão do mundo de esqui, de montanha, pra quem não sabe, ele é esquiador também, o cara tem um corredor que tem um milhão de seguidores no Instagram, e o cara tem uma marca própria, uma linha própria na Salom, e aí o cara está na prova, e aí, Gilles, o cara que tu não conhecia? Aí o cara, eu falei, cara, e o ratinho, magrinho, mas eu, o bichinho fininho, eu falei, cara, esse cara, eu vou moer ele, vou moer esse cara, porque se ele é bom da montanha, aí ele estava, uma palavra, pra conferência de imprensa, ele falava, ele fazia uma pergunta pra ele, que ele passava, um cara que estava do lado dele, não traduzia, falava no pé do ouvido dele o que ele tinha que responder, aquilo já me assustou, a pergunta era feita pra ele, o cara falava o que ele tinha que, a resposta que ele tinha que dar, aquilo já foi me deixando empurrado, dizendo, pô, o cara não sabe o que ele fala, não responde por si só, aí eu pensei, cara, tem muita gente envolvida por trás, o cara é muito profissional, pra não falar bobagem, logo eu falo aqui, entendeu? Então é muito, não entregar jogo de nada, e acabou que ele conseguiu fazer o, acho que a jogada, pra quem não conhecia ele, no meu caso, e eu já fiquei assim, cara, eu vou matar esse cara, falava muito que ele era campeão de subidas de, de, Concagua, Everest, sim, várias subidas, é, tanta coisa, que começou a mudar, a vida dele, porque o cara já tava pensado em ganhar as provas, e aí começou a bater os recordes, as provas, mas eu não acompanhava nada disso, como era minha segunda, era minha quarta prova de montanha, no caso, ganhei bombinhas, corri no mesmo ano, ganhei bombinhas de novo, e tava correndo pela quarta vez uma prova de montanha, então não estamos conhecendo ninguém, vamos pra largada, o cara é campeão de montanha, então vou dar o caldo, vamos ver se ele vai acompanhar os sete primeiros quilômetros. Ô Gile, ô Gile, só te liga, é capaz de estar assistindo a live, porque é o seguinte, pra quem não sabe, quando eu fiz a publicação, que eu marquei ele, na live, ele viu o history, ele viu o meu history, no mínimo ele sabe o que a gente tá falando dele, no mínimo. Vou chamar ele, ah não, ele deve ter, vem desse perfil, um perfil fake aí, e aí meu velho, se ele é um especialista, eu vou ter que abrir aqui, nesses primeiros setes que eu, e foi o que aconteceu, eu subi na frente dele, saia todos os 10, na cacetada, que eu já conhecia o terreno do ano anterior, a primeira parte, porque eu acabei criando, eu corri até o quilômetro de 17, se eu não me engano, e aí saí um milhão, quilômetro sete, a primeira subida, olhei pra trás, não via ninguém, um minuto depois, olha, o cara tá uns 150 metros atrás de mim, assim, eu falei, caraca, já? do nada, ele cola, cola, mas sem fazer barulho, eu falei, cara, olha, tudo bem? Muito dura a prova, mas, cara, tava no início, primeiro a subir, ele já perdeu, já matava o psicólogo, mas assim, eu não percebia isso, entendeu? Ele é muito, muito, muito bom no que faz, aí eu mandava ele pra frente, ele disse, não, muito cedo, tenta a corrida pela frente, aí eu falei, cara, esse cara vai me sugar, aí eu já ficava puto, porque eu tava dando, é o que a gente faz na asfalto, e eu fui diminuindo o ritmo, fui diminuindo, comecei a caminhar, e uma dificação que tinha, eu errei de propósito, aí ele tem que seguir, e ele parou, não, Brasileiro, porra cá, porra cá, dilante, dilante, eu falei, não, você tava à frente? Mais uma coisa de, de, de montanha, de não se aproveitar do erro, ele tava à frente, ele falou, não, vai você, vai você, vai, agora você puxa um pouco, aí ele disse, não, não, tranquilo, eu comecei a caminhar, cara, falei, não vou correr, não vou correr, esse cara tá me compondo, pra ele, se eu era o favorito, a vencer ele, tava fácil pra ele, pra que que ele vai correr, se tá falado, vir, e aí eu parei, vou perto, desamarri o pedaço, de propósito, arrumei a limitação do tênis, desamarri de volta, olha, ele vai atrás, o cara tá parado, velho, parado, parado, não, eu falei, cara, eu vou dar, vou dar o Miguel, e esse cara vai ter que ir, pra frente, falei, não, tenho dor no pé, no tornozelo, tô com dor no tornozelo, falei, não, pode ir, pode ir indo, pode ir indo, porque eu, porque eu não tô bom, vou dar uma descansada, ele disse, não, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, tipo, te, te dão, te dão empurrão, e nisso chegou o cara que tinha ganhado o ano anterior, que foi o cara que me, foi o único que eu ganhei de mim aqui mesmo, o Christian Mohamed, e ele passou com tudo, eu falei, agora aí, tem que tomar com ele, campeão, campeão de ano passado, e ele, sério, sério, falei, sério, não, é da outra carreira, falei, não, cara, é da nossa distância, e aí ele foi devagarzinho, eu comecei a trotar de volta, ia terminar a prova, descendo do primeiro, primeiro, descido aqui dentro, eu consegui acompanhar eles, ele deu um plano, eu segui, ali eu fiz errado, foi a estratégia errada, como eu estava, eu era muito, muito mais rápido no plano do que eles, fugi dele de novo, e ele largou o clipe, e a gente foi embora, até o meio do meio, alcançou na subida seguinte, cara, ele não me passava de jeito nenhum, e quando faltava a última subida, eu acho que é uma estação de esqui, que é, dois quilômetros, dois, quatro, cara, mas o, o tipo, sei lá, vou botar no ângulo, trinta graus, assim, muito, muito, meu Deus, ele disse, olha assim, olha assim, meu voe, cara, olha assim, meu voe, cara, foi como ele começasse a corrida, oito quilômetros, subia até uns três, descia os três, e mais um, e mais a chegada, oito quilômetros, oito minutos, cara, meu Deus, meu Deus, meu céu, cara, fiquei assim, pô, cara, começou a corrida, agora, e aí, eu fiquei lá com uma premiação, o pessoal, ele deu, debatendo, o cara, a chegada dele, cara, é muito, muito frio, como já, tipo, tava ali, tava ali pra cumprir, tabela, que é a minha premiação, que o hotel, o Lepop, abri, vou obter esse cara, que é jornalista, burgada, inclusive, é um cara, treina com a equipe, tem uma galera que, 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 tá dando uma cortada aí. Toda corrida, ele faz isso, ele conhece, estuda o cara, mata o psicológico, e ganha a prova, e, é fantástico, o jeito que ele treina, e aí, depois de ter visto aquilo, eu percebi que, o meu recorde aqui em Muminhas, foi justamente, com os treinos, do pessoal que veio de Flanópolis, pra cá, a Débora Simas, o Cassiano, o Maurício, o Maurício, que faz o útero também, veio uma galera treinar, no percurso aqui, e eu acompanhava eles, e aí, era um ritmo muito lento, era treinar, quando eu treinava sozinho, aqui no início, eu tava, já no meio, quase moderado, o ritmo da prova, e quando eles vinham treinar aqui, acho que eram, quatro, cinco vezes, era um treino que eu alcançava, que é o que eu faz, ele treina, hoje, pra treinar amanhã, e pra correr, pra jogar, o Flamengo joga no final, final de semana, pode ganhar, deixar pra correr, a prova, treina no treino, e corre a prova, entendeu, e equipe, entendeu, estratégia, se tu vem correr uma prova comigo, aqui em Bomias, eu não sei se tu vai ganhar de mim, então não tem porquê, eu já largar na tua frente, igual um louco, entendeu, não, ele se aprovou, primeiro, que ele é um especialista nisso, cara, ele é a maior referência mundial, ele é um cara que, ele consegue ser confiante no que ele faz, mas sem perder, sem perder os adversários de vista, tu vê, ele ficou o tempo todo te mirando ali, né, ele ficou, te estudou, na verdade, ele ficou te estudando o tempo inteiro, muito técnico, porque, na verdade, o treino, é uma prova extremamente técnica, é muito técnica, não é, não se ganha no, na verdade, eu sempre digo que provas poucas não se ganham nos primeiros 100 metros, né, cara, é uma construção, né, durante toda a jornada que tu vai fazendo, e de prova para prova, é isso, a dinâmica pode ser um pouco diferente, mas em si, passa por uma estratégia que também foi te analisar, foi correr contigo, te acompanhar, entender a tua dinâmica, como é que tu vai proceder, claro daí, aliado a isso, aliado a toda essa experiência que ele tem, tu também errou na tua estratégia, porque tu te deixou levar, pela, tu deixou ele entrar, né, ele não conseguiu, se tu ia ganhar ou não, é outra conversa, mas que de fato, tu, como tu mesmo fez uma análise pós-prova, e tu, pá, eu errei ali, e errei ali, tu, é, cara, tinha que correr tua prova, tinha que correr tua prova, entendeu, mas cara, que experiência, que experiência fantástica, né, velho, porra, velho, perder pra, perder pra, pra que ele ajornou, não é, não é, meu, o cara é um concurso, entendeu, é o, o cara é um concurso. Tipo assim, quer ou não, eu fui privilegiado, entendeu, se ele fosse embora, na primeira vez que eu pelei pra ele, no quilômetro 10, 12, no início da prova, eu não ia conhecer o cara, eu não ia buscar o resultado dele, eu ia buscar quem, saber quem é esse cara, e por tudo que ele fez comigo, ele me matou no psicológico, me ensinou a correr, porque eu perdi o Bomias, a única prova que eu perdi em Bomias, foi justamente fazer o que ele não fez, eu tentei bater o recorde da prova aqui, mais uma vez, e quem acabou chegando na frente, foi esse cara, que eu ganhei o tronco nele, ganhei o Bomias, fui lá dar o tronco nele, foi, cara, eu passei a metade da prova com nove minutos na frente, e eu ia abrir e ninguém vinha, aqui em Bomias, quando foi a minha única derrota, que eu digo que não perdi pra eles, eu perdi pra eles, então eu perdi, eu perdi não, teve um boi que eu cheguei em quinto, eu não considero como uma perda, porque acabou sendo uma lesão minha panturrilha, por exagerar, de não ter descansado, foi uma falha que eu tive, de querer bater o recorde, se ele tá preparado 100%, entendeu? E ele podia ter ganho na prova, mas se eu tivesse ganho, Tauro, seria só mais uma vitória, entendeu? Que eu ia fazer alguma coisa diferente. E aí, resumindo, foi o segundo colocado, porém, o que ele não correu, nem foi tal, do circuito da K42, e eu fui conversar lá com o Diego, e eu falei, pô Diego, o cara vai levar o prêmio da prova, mas ele não, mas e o prêmio do campeão do ranking, do circuito? E ele falou, não, Chile, você vai ganhar um prêmio muito maior, que é 1.500 dólares. E isso é um prêmio surpresa, eu falei, pô, o prêmio surpresa deve ser roupas, tênis da Salmo, que era o patrocinador deles, achava que eu ia ganhar o Natal, fechar o ano no equipado. E aí, vim embora sem saber o que que era, sei lá, um tempo depois, eles me ligaram, falando pra mim escolher uma prova da K42 em outro país, e aí acabei... Ah, fantástico! Mas graças a quem? Ao que, porque se eu tivesse ganho a prova, eu só ganhava 1.500, tá entendendo? E aí, tive a oportunidade de correr com europeus, cara, que é uma coisa de louco, cara, os caras são muito bons, eles brincam de correr. E lá eu tive mais uma experiência de vida, de o que que é a vivência training, que é onde me apaixonou mais ainda, que é o que me segura hoje, que eu fico muito triste quando eu não consigo estar numa prova que eu sou convidado, ou estar numa prova que eu gostaria de estar, entendeu? Por diversas situações, ou não tem grana, ou não bate o calendário, porque a gente, cara, no training, pra tu dizer não pra alguém, é quase o que eu me fez, na tua casa, e tu me fez um copo d'água. Mesmo quando eu tenho, você vai ficar muito, não, vai tomar a senhora. É mais ou menos isso. Lá aconteceu a situação seguinte, cara, largando a prova. Mas, Rogiri, Rogiri, só pra me entender, essa na cronologia, quanto tempo depois dessa final daqui que aconteceu essa prova em Tenerife? Foi esse de novembro foi na Argentina, dia 6 de janeiro foi na Ingrid, 6 de dezembro, foi 6 de janeiro, 6 de janeiro, tá certo. 50 dias depois. Não deu nem tempo de treinar, tava descansando da montanha ainda. Tá, entendi. Mas aí eu fui como prêmio. Sim, sim, sim. Tu foi pra curtir o teu, foi uma oportunidade de conhecer um novo país, correr uma prova fora, também, claro, pra correr, mas também pra curtir. Não com aquele, com aquela pegada, tal, e sem também, eu acho que, querendo ou não, é muito delicado, né, o cara tem que saber lidar com isso, né, Giri? Pra te poder contar essa tua experiência lá. Uma coisa de chegar na Argentina como um dos favoritos, com todo um peso, uma responsabilidade, uma cobrança, a galera que tá esperando o teu resultado. E outra coisa, velho, é tu ir pra curtir um prêmio num país que muita gente não te conhece, e tu vai lá com uma, também, acho que de certa forma corre até mais leve. E aí, dia 6 de janeiro, tu chegou pra correr essa prova, e aí, como é que foi essa dinâmica aí? Cheguei lá como o segundo colocado atrás do Kylian, já fui pra lá com o prêmio, mas já fui recepcionado como o vice-campeão mundial no Botafo. Já cheguei com cobrança, mas eu não tinha aquele menino. Não, vem como prevenção, esse prêmio não é uma etapa. Mas se você ganha aqui, você pode escolher outro. Ele dizia o cara pra mim, eu falei, cara, e agora não passa, né? Larguei pra prova, tô largando a prova. E lá tem umas palestras bacanas, teve uma palestra com um cara de 300km, falou uma lição de vida o que é correr 300km, uma semana inteira. Nossa! deu uma largada, tinha um cara muito bom lá e eles correm em equipe mesmo, gol queniano, igual a São Silvestre, que tem três puxas, prova e um ou dois pra ganhar a prova. Larguei uma prova, tava em nono, sétimo ou nono, sei lá, tava ali atrás, no primeiro pelotão, e o cara que era líder caiu no... o cara torceu o pé e tava do lado e todo mundo foi parando. Enquanto eu passei, cara, eu pensei, vou ganhar a prova, menos um, vou ganhar a prova, passei o campeão, pô, tá pra mim. Esses caras derraram comigo. Ei, brasileiro, não vai! Seu olharam, chamaram, já voltei. O cara morreu, pensei, tá mal, quebrou a perna. Donde vai? Onde vai? Falei, não é por aqui? Não, esse foi aí, mas... ele é o primeiro, ele tava ali antes. Eu falei, caralho, eu falei, daí, daí, vamos correr. Mas assim, cresceu a missão, o cara falasse, se eu tivesse ganho aquilo ali, eu podia escolher mais uma prova. Bateu a... a essência de correr na rua, que a gente corria pra ganhar aquele 500 pila, entendeu? Era 500, 300, 200 e 100. E aí eu ganhei a de mais um, era menos um. Como se fosse o Kieran não tá. O Kieran se torcesse pra lá. Entendeu? E aí, o cara mandou, falou, ficou, não, porque assim, aqui vivemos em montanha, respeitamos a montanha, ele, ele é primeiro, aí ele falava assim, não, não, tranquilo, pode ir, já estou fora. Ele disse que o cara que tava machucado, e aí o cara que tava na minha, logo na minha frente, que era o penúltimo de nós, tava muito à frente. O tempo todo, ninguém chegava mais. A gente largou, não, o pilotão de frente. O cara foi organizando, aí segundo, adelante, terceiro, adelante, quarto. E aí, ele falou pra mim, a hora foi show, e você, dois minutos, sai atrás. Bah, mas eu lógico, não esperou os dois minutos. Claro, sim. O cara abriu 200 metros, eu vim atrás dele, mas, bom, sem, 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 sem a missão de passar, sai, que eu tô. Eu tava vergonhado da situação que eu tava ali, entendeu? Foi, me refletindo, e acabou que o quilômetro 28 esgotou meu treino aí, tava meio exausto, assim, já 50 dias, mais uma maratona de montanha, e sentei, e o cara, quem tava ali era o cara dando o ar, o cara da palestra de 300. Cara, você veio de Brasil e vai voltar sem nada, sem uma medalha, sem uma recordação de cá, vai ter 58 quilômetros, tchau, você não foi na praia, não foi na praia. Então, você sabe o que eu falei pra você, você não entendeu o que eu falei, que muitas coisas, além de ganhar a prova, ou de desistir, dá uma falta de coragem. Vai dizer, não, eu tô em mal, não, você não tá mal, você tá mal, ele falava. Pense em sua família que ficou no Brasil, pense em todo o trabalho que você deixou pra trás, pra estar aqui. Valorice, o momento, o Valorice está aqui, é o que ele falava na palestra, cada dia, são seis dias, imagina, vai correr 300 quilômetros, corre de 50 num dia, tem mais 250 pra frente, então, tu tem que estar muito bem, concentrado, que era o que eu desconcentrei. Eu queria ganhar a prova, queria ganhar outra viagem, dinonei o cara que caiu no chão, ele falando pra mim, foi encontrando bola de neve, e eu falei, ah, mas não consigo seguir, vamos parar aqui, vamos parar e vamos embora, correndo a corredição. Ele falou, não, você vai comigo, o cara largou o poço de água, me acompanhou, sei lá, uns cinco, seis quilômetros, e eu voltei ao normal, porque lá tem muita, é, é uma ilha, tem muito terreno, de muitas pedras, então, a gente vai muito escalando, como se fosse andar nos nossos costões, aqui da praia. E aquela vez, ela, ela, tu recupera a tua musculatura, tu tem que pensar no que, onde tu vai pisar, onde tu vai se, e aqui foi, foi, ficou legal, e aí eu, deu uma energizada, cara, e aí ele olhou pra minha cara, você já tá diferente, você pode correr, e aí eu falei, não, não, vou com você, não, você já, você já foi comigo até aqui. E aí ele parou no posto seguinte, eu segui, cara, e voltei a um ritmo muito longo, e nisso eu já tava, sei lá, centavésimo, já tinha passado mais de 50 pessoas por mim, e aí quando eu vi a mulher, a primeira mulher, eu falei, cara, eu vou com essa mulher, e a mulher é um bom, e eu voltei ao ritmo, 3 e 20, 5, 3 e 40, 3 e 30, subida e descida, e os caras falaram, o que, o que, o que é o meu brasileiro, o que é o Tomás, o que é o brasileiro, o que é o brasileiro, o que é o brasileiro, o gasolina azul, o gasolina azul, e eles dão incentivo, cara, porque na, apresentado como campeão, tudo, toda a história, e eles, davam, quando eles passavam comigo, já, já que me ajudaram, queriam alguma coisa pra comer, não sei o que, falavam que tava mal, e seguiam a frente, e quando eles viram voltando, cara, foi, mas um tapa na cara, apoiando de jeito, e aí quando eu cheguei, eu perguntei, quem ganhou a prova, quem foi campeão, você ganhou, você ganhou, ele disse, não, foi entre os 10, e quem ganhou a prova, não sei, ninguém sabia, e o campeão, eles não tão nem aí, cara, com o resultado, achei muito bacana, achei muito bacana aquilo ali, e aí eu passei, a condição, passei a correr diferente, passei a correr diferente, bombinhas aqui, eu ganhei as provas, cara, as últimas quatro provas, eu ganhei sem correr, sem treinar nada, sem treinar nada, e aí eu comecei a ficar meio ruim, assim, de, será que eu corto o caminho, será que a espécie, que eu corto o caminho, porque eu não tô treinando, cara, esse cara vem pra correr, pra ganhar, e eu ganho a prova, mas é que, é da gente, ah, não sei, agora, já vou entrar numa, vida emocional agora, é muito, é muito, é muito, esquisito, diferente, muito bom, cara, o que tu ganhou, na verdade, a gente corre por bem, o que tu ganhou, na verdade, nessa prova, não foi, o que tu ganhou, na verdade, nessa prova, não foi, né, a participação, foi essa lição, né, foi a, foi a, o que tu ganhou, tava muito além dessa prova, né, foi uma lição pra vida, que tu nunca esquece, né, que tu me contou essa história, me marcou muito, e a tua, e a tua, e o que, o que isso te fez por dentro, assim, quanto me contou, esses dias, nessa história, foi, realmente, eu percebi que isso te marcou muito, cara, então, porra, velho, tu ganhou muito mais do que um troféu, que uma medalha, tu ganhou uma, uma lição, velho, uma lição. Eu ganhei uma família, cara, ganhei uma, foi uma aula, sei lá, um aprendizado muito, muito, de valorizar, a pessoa, ah, a Juliette é muito humilde, você é uma pessoa bacana, não sei o que, mas é que a gente, é tudo isso, vai se formando, entendeu, eu, ah, não sei, eu te falei primeiro, eu contei a história pelo áudio, tenho certeza que você entendeu diferente agora, olhando para mim, falando, pessoalmente, é diferente, é complicado, assim, não sei se eu consigo, falar, transmitir o que é, quem é do treino já sabe, entendeu, eu queria muito que o pessoal do, na rua, aprendesse, a valorizar esse tipo de, de situação, a gente corre, pelo organizador que chamou a gente, o cara me chama, para ver uma prova lá em Minas, como é que eu vou desistir, cara, o cara dá o, despesa, alimentação, e, tu vai, vai desibicionar o, 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 o cara quer que tu faça o teu melhor, como é o Voltaíra, cara, Voltaíra, tu me chamou para o Paquetá, a melhor coisa, a melhor prova de, de garra mesmo, são as provas de revezamento, são as melhores coisas que tem ali, eu me amarrei, sem me amarrei, né, é, porque, por quê? Porque você não corre para você, você corre para a equipe, entendeu, não corre para ti, essa é a experiência da Voltaíra, você me marcou muito, quando eu ganhei a dupla da Voltaíra, eu corri pelo Climar, porque ele contratou a gente, convidou a gente para fazer a prova, e disse, ô Gile, eu estou há cinco anos, cara, querendo ganhar, ganha para mim, pelo menos, ganha para mim, o cara chorava, pelo menos, ô Gile, cara, que história massa, as tuas duas passagens foram fantásticas, cara, porra, a galera, eu acho que se amarrou aqui, quero apoiar na galera, e falar na galera que se amarrou, mandar um abraço para, para o Zé Castilhos, nosso parceiro, está sempre assistindo nossas lives, Ivan Pires, que aí, também entrou, Race Triathlon, tem duas, tem duas interações, que eu quero colocar, a Tita, a Tita Constante, entrou aqui, ela fez uma pergunta, só que eu não entendi direito, se tu puderes fazer novamente, para mim colocar aqui, para o Gilear, beleza, eu li aqui, mas não entendi, o que quis dizer com a pergunta, se puder refazer ela, para me entender, se não me leva mal, tá Tita, queria agradecer também, o Jurandir Couto, perguntou, quando é que tu vai fazer o desafio, está te intimando aí, e, e também, a Valentina, que fez uma pergunta, qual foi a tua maior, qual é a tua maior, tua maior conquista nas coisas, qual foi a tua maior vitória, que mais te marcou? Além das duas aulas que eu tive aí, foi o 100KM, que eu corri aqui em Bom Minas, que eu fui correr, para agradar o Juan Carmos, que é o organizador aqui, eu falei, cara, eu não corro, não consegui imaginar 100KM, já começa por aí, outra coisa, largar meia noite, virar a noite correndo, como é que eu vou fazer isso, eu não sou zumbi, nunca treinava, e não treinei no horário da prova, né, e aí eu saí da prova, fiz quatro treinos, eu tinha perdido a prova em 2014, e em 2015, eu ganhei o 42 treinamento, para conseguir retomar o posto, eu treinei bastante até agosto, e de agosto, setembro, outubro, novembro, foi a prova, nesses três meses, eu fiz quatro treinos, o quarto treino, foi segunda-feira, no longo de 30, na BR, voltei, e falei com a minha esposa, ela falou, eu tô louco, eu vou correr 100KM, eu falei, não, não, eu vou correr, umas duas horinhas da manhã, eu tô parando, só pra fazer uma média, porque todo mundo tava querendo, que eu corria a prova principal, meu irmão, que é o Danilo, que é um dos, apoiadores da ponte, da parte de, de logística, treino aqui, ele tá pedindo na prova, e ele fala, deixa eu correr, vai lá bater o recorde, eu falei, não, cara, eu tô louco, eu vou correr 100KM, eu larguei pra prova, no ritmo, cara, muito, muito leve, eu larguei 6, eu falei, cara, isso aqui dá pra fazer caminhão, e o cara, tinha um cara especialista, carro do Mali, que já tinha corrido prova de 160, prova de 160, pra mim, ele ia ser o campeão, sem dúvida, o cara já tinha corrido essa distância, mais vezes, outras vezes, e eu fui com ele o tempo inteiro, e eu acho que eu fiz, o que o Kylian fez comigo, o tempo inteiro coladinho, ele era o cara, que era pra ganhar a prova, pra que eu vou correr na frente do cara, pra que eu vou sumir, e aí no quilômetro 38, ele não parou, no posto de trocar, trocar tênis, tomar um café, no posto grande de hidratação, que era a largada do tênis, se não me engano, e aí ali eu troquei de roupa, troquei o tênis, e quando eu olhei, ele já tinha saído, foi quando eu peguei o fonezinho, botei no celular, o somzinho, do Daza, e fui um milhão atrás dele, cara, e o cara sumiu, eu falei, cara, agora, tô sozinho, vou parar, vou parar, vou parar, e aí eu vejo ele caminhando já, eu falei, cara, tirei o fone e falei, ô, ô, vai, vai falar comigo, tu dá uma forma, porque o outro, vou pro fone, ele disse, Gili, vai que a prova é tua, e aí eu entrei na prova, e foi uma viagem, porque a obrigada passou muito rápido, e eu, era, você tinha que correr, é um correr no Japão, vou dizer, tu não percebe, seis da manhã, sessenta quilômetros, eu falei, cara, vou ganhar essa prova, e aí começou a bater o sono, e, vou chegar, não aguento mais, não aguento mais, mas a dificuldade foi, foi fazer o psicológico, o tempo de corrida, eu falei, cara, vou ter que correr o mais rápido, quanto mais, quanto menor o ritmo, mais tempo vou ficar correndo, então eu dava, fazia faleque, dava tiro, caminhava, dava tiro, e aí vim, amanheci um dia, ver mãe, ver família, ver esposa, dando apoio, berros, gritos, aí começou, fantástico, e eu, cara, eu ganhei esses 100 quilômetros, com uma pequena vantagem, de 58 minutos, aquilo, ficou muito marcante, porque eu não treinei para a prova, e que foi o treino maior, né, cheguei descansado, para essa prova, acredito que o treino dos 42, estava guardadinho ali, sim, você é lastro, você é lastro, Gili, quanto lastro, quanta, eu só achei muito louco, tu fazer para agradar, viu pessoal, ele fez para agradar 100 quilômetros, ele fez para agradar o organizador da prova, olha, o Gili é um cara muito legal, né, vocês pensam, ele faz 100 quilômetros para agradar os outros, né, ele é, esse negócio dele, esse altruísmo dele, é fantástico. O que é isso? O A convidou, o A convidou a prova, depois o cara que era, para ser o campeão, falou, Gili, a prova é tua, então é minha, então vou, então é minha, aí, fazendo corpo mole, cansado, já falei, cara, quando me falaram do cara, estava 50 minutos atrás, eu falei, cara, então, já ganhei a prova, faltava acho que 5 quilômetros, é só caminhar, e a prova até ganha, meu irmão gritou por mim, encontrou de carro, tá, vai correr, vai deixar o recorde, não vai querer bater o recorde, eu falei, cara, eu acho que eu nunca mais vou correr uma prova de 100, então, vou tentar ter o recorde, mais uma vez, correndo para os outros, bati o recorde para o meu irmão, a prova, o recorde já deu 10 horas e 2 minutos, 100 minutos por dia, foi uma prova que marcou bastante, fora as outras que a gente tem, mas essa marcou legal, lógico, a Maratona de Porto Alegre, eu fui terceiro, e que é a minha marca, mas é que eu sei que eu podia ter dado mais ali, eu podia ter feito uma marca melhor, mas, tem essas duas, nós faltam a Maratona de Porto Alegre, terceiro, e nós faltam os 100 quilômetros. Ah, e as 10 de manhã, a primeira de bom dia, a primeira de bom dia também, foi bacana. Ah, tem mais. Ô, ô, Gili, o pessoal aqui mandou um abraço para o Eduardo Marques, professor da Strider aqui, equipe aqui do Rio Grande do Sul, que parceria nossa, tem um circuito muito legal, chamado de circuito Aldax, um circuito de provas de trilha, que acontece aqui, muito legal aqui no Rio Grande do Sul, tinha que vir correr aqui, tu é meu convidado para ficar aqui em casa, aí vou te botar em uma prova dessas aí, para te correr com essa galera aí, fazer um treino com essa galera, a galera ia se amarrar. É o Rio Grande do Sul e a Facate. Sim, sim, a Facate, tem uma baita prova. Nossa, tem uma baita prova mesmo, tem Taquara aqui. Prova bem diferente, muito diferente daqui. Aquela história que eu te falei, o pessoal do Rio Grande do Sul, quando corre aqui, sofre por causa das trilhas, que tem muito disso. Eu, quando vou correr a prova de você, essa da Facate, por exemplo, ou Gramado, que vai ter igual a gente também, vou pegar muita pedra. E aí eu já não tenho a técnica de correr na... Tem que treinar, achar o pedaço, uma parte que tem que adaptar e pegar a confiança e descer nas pedras. Acho que cada prova tem que ser estudada na parte mais técnica, ou pelo menos alguma parte de... o mínimo possível de proximidade ao terreno que vai ter ou muita subida ou muita descida ou se é raiz, se é duna, como tem o Pedro Santinho que pega... Cada terreno tem uma técnica diferente e você tem que treinar para aquele tipo de terreno, entendeu? E cada tênis, cada calçado é destinado a tipo de percurso, longuinhas, aqui eu corri aos quatro primeiros tênis de asfalto. E aí eu... Como é que você corre? Eu falei, claro, eu corro na frente, não tem lâmica, o pessoal que vem atrás não precisa. E assim, o pessoal pergunta onde, como é que corre, a gente... é baseado em roupas específicas, né? Mochila de hidratação, suplementação, meião... É diferente de colocar um tênis e sair correndo com a regatinha. Sim, sim. Tem roupa... Tem roupa e mochila para 100 km, tem gente que corre de 60, cara. E tem... E é obrigatório, é bem bacana o mundo do trailer. em cada prova tem um regulamento muito diferente. Tem que estar bem... Qual é a tua melhor marca na maratona de asfalto? de asfalto. Falei, olha, asfalto é quase tudo igual, né? Não vale o... Tem porque tem uma descida que é mais, não sei quanto lá. A montanha, cara, o recorde é 3 e 7. Recorriu a prova em Itamonte, Itamonte não, é Passa 4, de 26 km, e foi 2 horas e 17. 3 horas e 17, perdão. 3... Nossa! 26 km para 3 horas e 42 também para 3 horas, entendeu? Cada... É diferenciado. A dinâmica. Não dá para dizer. Tem 2 km de 40 minutos. Sim. Não tem, não, né? Exatamente, mas asfalto, tu sabe que é asfalto. Tu não sabe o que vem pela frente, mas aqui eu vou te garantir. As provas aqui do pessoal da UDAX são muito legais, cara. Ele até botou nos comentários que tu já está inscrito se quiser. Bom, hospedagem tu tem aqui em casa, inscrição tu tem, nós temos que dar um jeito de trazer aí, Eduardo, vamos ajudar a trazer esse cara aí, esse cara podia fazer uma palestra aí para a galera e vamos trazer esse cara aí, já pensa na hipótese aí. Tem duas perguntas aqui agora sim, a Tita fez para fazer uma pergunta aqui. Antes disso, vamos dar um abraço para o Dan Pinheiro que também entrou aqui, obrigado Dan pela presença. Se tiver bombinhas, não sei, se tiver, tu vai fazer, pretende fazer quantos quilômetros? Ah, agora vai ter mais duas distâncias, era 42, agora vai ter 65 e 84, se eu não me engano. Ah, vou ficar no 42, né? Vamos continuar aqui. Para que, O que é o que? N é? N é? N é? N é 9. Tem que ver, nem sei qual, nem sei nem seu nome para isso aí, tu quer tentar ou é impossível? Eu vou dizer que eu sou duas vezes penta, para não falar. Uma vez penta, outra vez hexa. É, também. Fantástico, muito bom. Hã? É que dá para, é porque vai ser, 84 vai ser duas voltas, Então, eu fico escrito, se puder escrever nas duas, é muito mínimo. 42 é uma volta, 84 é duas, então dá para ser. Não pode correr. Ô, Gili, tu foi, aqui, o Jurandir Couto está esperando uma resposta, Arthur, ele quer saber se tu vai fazer, quando é que tu vai fazer o desafio? Ah, o Jurandir está fazendo um desafio bacana, não sei se tu acompanhou, tal. Sim, eu vi alguma, eu vi um pessoal aqui do sul que correu aqui. Eu fiz o três, aí, já, faz muito tempo que eu não faço velocidade, eu perdi o percurso da praia lá em Bomiz, no 3 mil, perdi para as duas mulheres para ter a ideia física. 10 e 15, 10 e 15, mas é uma loucura, primeiro, primeiro para 3 e 10, depois para 3 e 43, se não ser mais assim. Sem ônibus, desegulado. Mas o que vai fazer, vamos botar 17, 17 e 3, para deixar 3 de crédito. Galera, quanto foi isso? Hã? Eu corri com 14 e 52, pô, mas aí era, não, outra vibe, era pegada. Ah, cara, eu gosto do asfaltinho, cara, eu sou do asfalto, né, eu gosto dessa. 14 e 20 na rua, 14 e 26 na pista. Que lindo, Ah, velho, eu gostava de 5 mil, né, 5 mil e 3 mil, 3 mil também, adorava, 3 milzinho, pegada. É chegada, pegada era a monstra. É doido, né, cara, mas é que passava rápido, essas loucuradas, que tu falas, homem de Deus. É. Entendeu? É que é isso que é o bacana, cara, é isso que é o fantástico da corrida, tem pra todo mundo, tem pra todas as instâncias, pra todos os gostos, tem pra teira, tem pra praia, tem pra asfalto, velho, é essa democracia, no final das contas, Giri, da corrida, eu sempre digo, quando eu vou falar a respeito da corrida, cara, quando eu vou, obviamente, defender a corrida, a corrida, né, é um esporte muito democrático, cara, além da prática ser democrática e fácil, acessível, ela nos dá, hoje em dia, essa gama de opções, cara, a gente tem muito lugar, quem gosta de correr na natureza, tem o treino, cara, quem gosta de correr na cidade, vai pra rua, sabe, e aí, essas variações que surgem, cada dia, sempre com muito respeito ao atleta, eu acho que tudo é válido, quando vai se difundir o mercado da corrida, quando vai se difundir o esporte corrida, entendeu? Então, no final das contas, meu amigo, somos todos corredores, né, independente de chão, de ambiente, todos amamos o mesmo esporte, e a ideia, então, que a gente teve nessa live de hoje, é justamente essa, aproximar o cara do asfalto aqui, com o cara da trilha aqui, entendeu? E aí, porque somos grandes amigos aí, apesar de não termos contato pessoal, pouquíssimo frequente, mas sempre, desde a primeira vez que eu conheci, tira o alfinho, eu vou, eu vou, não, quando falaram, o pessoal já botou que a tua tainha é espetacular, Gereio, eu vou sim, não tem choro, tu me espera que eu vou, e tu tá convidado também, pra quando viremos pra cá, tá feito o convite no ar aqui, mas querido, e por isso assim, cara, nesse intuito, dessa aproximação, tu ter aceitado o convite, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, pela tua disponibilidade, por esse bate-papo bacana, por tu ter falado um pouco do treino, um esporte tão, uma modalidade de corrida tão em alta, tão bacana, tão harmoniosa, tão irmã, tão acolhedora, como é que se envolve, seus praticantes, então quero deixar o meu abraço a todos os corredores, a ti, estendendo pra todos os corredores de treino, daqui que estejam nos vendo, e pra quem não esteja nos vendo também, que porque lá, quando sair daqui essa live, ela vai pro nosso canal do YouTube, papocorrido, é youtube.com, youtube.com barra papocorrido, lá no YouTube, essas lives sobem todas pra lá, o pessoal pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar, mandar, agradeço muito a apresentação de cada um de vocês, Gili, quero deixar pra ti encerrar, fazer as considerações finais, pra me despedir então. Ah, eu também, cara, fiquei muito, fiquei nervoso na primeira vez que tu me chamou, fez o convite, mas aí eu tinha que quebrar essa carreira, e poder dividir, compartilhar um pouco da vivência, e o que mais me chama atenção, em tudo que a gente conversou aqui, é poder comentar, compartilhar as experiências, e considerar que todo mundo pode ter também, eu acredito que muita gente vem pra bombinhas, médicos, doutores, vem curtir uma vida diferente, e eu tenho certeza que cada ano que eles vêm, cada prova que é feita, é marcada de alguma forma com coisas positivas, corrida de treino, cara, tem muito erro de marcação, ou tocar uma fita, fica bravo no momento, mas no final tá todo mundo unido, e, ah, não venho mais aqui, quando eu abro a inscrição, é o primeiro a estar inscrito. E ficou, ah, ficou muito, nesse momento que a gente tá aí, treinando, você ia perguntar pra mim, como é que dá a minha rotina de treino, a gente fica meio, vago em treinar, o Jurandir tá fazendo esse desafio, cara, a gente agradecia ele, ele falou assim, cara, graças a você, ele me botou pra treinar de volta, então, a gente não tinha uma visão, quando é que vai voltar no calendário, a gente tem que ficar união, quando a gente tá fazendo esse desafio da pandemia dele ali, pra ajudar outros atletas, já tá começando a frutinha, a semente a frutificar, no mundo de união, pra todo mundo se ajudar a pegar junto mesmo, e assim, cara, valoriza, valoriza, o teu adversário, porque sem ele, isso não é nada, cara, uma prova que vai estar eu e você, você vem, já é, eu não percebi que eu ganho, não vale a pena, entendeu, valoriza, aquele cara que caiu lá, cara, ele podia ter, não tem a prova, mas ele teve a oportunidade de fazer, que eu tivesse, uma visão diferente, de, de ser humano, de fazer, correr pros outros, agradar as pessoas, é isso aí, cara, e eu agradeço ao Tani, que é o cara que me abraçou, eu tinha, eu corria sombinhas, cara, e eu não tinha condições, não tem mesmo, se não fosse ele ali, o cara que, ele não gosta de ser chamado patrocinador, e sim de, de apoiador, de colocar, dar oportunidade às outras pessoas, isso aí também, eu, 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 o, eu, e não morria a outros lados. Ele me abraçou, o Tânio, valeu mesmo, toda a equipe Kailash lá, que são atletas magníficos, são pessoas muito do bem, e que possa ter transmitido boas energias para todo mundo aí, um abraço a todo mundo, e mais uma vez, Tauro! Vamos junto, meu irmão! Tua história é linda, tem que ser compartilhada, de fato, também é cedor de tudo isso, também é cedor de muito mais, que venham muitas outras conquistas, em todos os aspectos, não só na carreira atlética, mas na tua vida, pela pessoa que tu é, pelo cara que eu conheço, e não estou rasgando seda, porque eu te conheço, sim, sei da tua unidade, tu é um campeão de todos, em todos os sentidos, pelo pai, de família, pelo esposo, pelo atleta, pelo trabalhador que tu é, deixo aqui meu abraço a Kailash, pessoas como essas marcas, tem que ser reconhecidas, tem que ser levadas, por apoiar o esporte, parabéns a Kailash, para finalizar os últimos abraços de hoje, aqui, Israel Mafra, André Rodrigues, minha querida Panga, Coda Comunicação, galera, Cauã, Anderson Calduro está aí também, obrigado a todos, desejo uma excelente noite, fiquem com Deus, grande abraço, valeu galera, até a próxima. Abração a todo mundo aí. Tchau, tchau gente. Valeu. Tchau. Tchau.